Voz do Brasil Olá, boa noite. Daqui a pouco estamos no ar com a Voz do Brasil. O que temos hoje, Katia? Oi, Luciano. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre a taxa de mortalidade infantil que aqui no Brasil, nos últimos 22 anos, caiu 77%. A Receita Federal lançou um programa para regularizar a situação das empresas inscritas no Simples Nacional. Com isso, espera recuperar 600 milhões de reais. E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, Pronatec, vai ser permanente. Foi o que afirmou hoje a presidenta Dilma Rousseff, que estava em Uberlândia, Minas Gerais. Daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá.